Olá! Continuando o nosso trabalho sobre o meio ambiente, hoje eu apresento para vocês uma melodia, uma música, uma letra de música. O título é A Sementinha, e cuja melodia foi usada a mesma da A Casa de Vinícius de Moraes, ok? Vamos lá? Ela diz mais ou menos assim, olha, vamos lá. Era uma vez uma sementinha, tão pequenina, tão simplesinha, com carinho foi bem plantada e com amor era bem cuidada. Mas de repente, o que aconteceu? Uma plantinha dela nasceu Na nossa escola veio morar e bela árvore se tornar Junto conosco há de crescer e seus amigos nós vamos ser Junto conosco há de crescer e seus amigos nós vamos ser Então, pessoal, foi criada essa letra e colocou-se a melodia da casa, tá? E é uma música de conscientização sobre o meio ambiente, explicando sobre uma planta. E aí, eu passo para vocês uma experiência para vocês fazerem. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência No caso, em um copinho de iogurte ou um copo plástico, ou mesmo vocês cortam uma garrafa PET Não altas, não altas, sabe? Bem baixa, na altura mais ou menos de um copo mesmo E plante três grãos de feijão e coloque esse feijão em cima de algodão umedecido Então, primeiro, umedeça um algodão com água, né? E coloque esses três grãos em cima E observe a cada dia o que vai acontecendo, tá? Se vocês conseguirem escrever alguma coisa, façam registros no caderno referente ao que vocês estão observando a cada dia Tá? Ah, hoje o feijãozinho está se abrindo Hoje já nasceu uma folhinha E aí vai escrevendo pouca coisa, mas dia a dia Isso se chama relatório, tá bom? Relatório de observação, ok? Não esqueça de umedecer o algodão de vez em quando Se tiver muito seco o algodão, mas não pode encharcar demais, tá bom? Senão ele acaba apodrecendo, né? Tá certo? Agora, caso você tenha espaço, se preferir, plante os feijões na terra Não esqueça de fofar a terra antes, né? Faz ali, cava um pouquinho, deixa a terra fofinha E planta os feijões, enterra ele, não muito profundo, tá? E também dá uma apertadinha assim quando vocês plantam Porque se deixar com ar muito fofo, também fica difícil depois dele vir, tá? E também escreva o que for observando Agora, se vocês tiverem terra e desejar plantar Na terra e, por exemplo, na garrafa pet lá cortada Só que o ideal é fazer um furinho embaixo Pede pra um adulto fazer um ou dois furinhos ou três Pra quando vocês colocarem água O excesso sair por baixo Porque senão, encharca e a terra encharcada não é bom também, tá bom? Pra planta tem que ter um equilíbrio Tudo tem que ter um equilíbrio, né? A terra, por si, ela vai filtrando, né? Agora, se você deixa preso num copo plástico Ou a terra fica muito dura Ou encharca demais Se põe muita água Tá certo? Então, é importante fazer esses furinhos, tá? Então, essa é a experiência Tá? E até nosso próximo vídeo